A Prefeitura de Manaus está elaborando em parceria com comissões indígenas mais uma grande ação de revitalização da área do Centro Histórico de Manaus com o projeto Nosso Centro, com a criação da Casa dos Saberes e da Casa dos Fazeres no entorno da Praça Dom Pedro II, fazendo um resgate ancestral, cultural e gastronômico nos espaços. O projeto encontra-se na fase de tratativas técnicas, desenhos arquitetônicos e alinhamento institucional. A perspectiva é que, nos próximos dois anos, o Centro Histórico de Manaus, ele inicie uma nova fase da sua história, que é uma fase que vai estar marcada pela ocupação do centro, com atividades econômicas, culturais e até de habitação, e principalmente com a presença das populações que deram origem à cidade de Manaus, as populações indígenas. Nós queremos, nós pretendemos que esse esforço que está sendo empreendido pela Prefeitura tenha como marca fundamental exatamente o reconhecimento da nossa identidade indígena. A iniciativa faz parte de uma ação compartilhada entre a coordenação dos povos indígenas de Manaus e em torno, Comissão Indígena, Prefeitura de Manaus e Instituto Municipal de Planejamento Urbano, Fundação de Cultura, Turismo e Eventos e Conselho Municipal de Cultura. Tenório Telles, presidente do Conselho de Cultura do Amazonas, fala sobre o projeto. A Casa dos Fazeres será uma casa destinada aos artistas indígenas, ao artesanato, àqueles indígenas que se dedicam à pintura, ao artesanato, à marcheteria, indumentária, à produção de cocares, joias. Então, é um espaço onde o turista e também os residentes da nossa cidade vão poder conhecer, adquirir e fazer uso desses produtos tão importantes, tão delicados, tão sofisticados, que são produzidos pelas diversas populações indígenas que vivem na nossa cidade, que são dezenas. Já a Casa dos Saberes é um projeto muito importante que visa reconhecer os saberes tradicionais e ancestrais dessas populações. No chamado Marco Zero da Capital, no Centro Histórico e na Praça Dom Pedro II, o prefeito Davi Almeida reconheceu os povos indígenas como os primeiros moradores de Manaus, às margens do Rio Negro. Em 19 de abril de 2021, a Praça Dom Pedro II se tornou o memorial da aldeia indígena. Este é um território sagrado. Em cada círculo, uma urna funerária. O antropólogo João Paulo Lima fala da importância dos saberes primitivos para a sociedade. Então, nós chegamos com essa demanda, com cultura, de que seria a hora de a população, o Manaus, Manauários, começar a ver a história. A história não é somente do colonizador. A história começa aqui. Seria uma maneira de mostrar que os povos indígenas estão presentes aqui. não é que nós somos atrasados, não é que a gente é contra o progresso. Não, estamos presentes, nós queremos mostrar que nós temos conhecimento. Conhecimento que não passa essa lógica, que não estamos conversando. Tecnologia, etc. Conhecimento que é a base desse conhecimento científico, na verdade. Três eixos fundamentais compõem o projeto Nosso Centro. O Mais Vida, Mais Negócios e Mais História. Com foco em empreendedorismo cultural, artes, gastronomia, eventos e turismo. Com foco em empreendedorismo cultural, artes, gastronomia, eventos e turismo. Obrigado.